Prepare aí É o coração que estrola Sem amor e sem carinho Como dói uma saudade Mas jogando o coração É aí que a gente sai Com amor e troca de chão É o coração apaixonado Segurando o Instagram do seu amor Vira o coração amarrado Seguindo o palco do teu beijo e teu calor Baixo o coração apaixonado Esperado, espera no seu amor Inspira o coração amarrado Retire o palco do teu cheiro e teu calor A saudade é comigo Fique vivo e tão sozinho É o coração que estrola É o coração que estrola Sem amor e sem carinho Como dói uma saudade Mas jogando o coração É aí que a gente sai O valor de uma paixão É o coração apaixonado Desesperado, espera no seu amor Vira o coração amarrado Vira o coração amarrado Sentindo falta do teu beijo e teu calor Vira o coração apaixonado Desesperado, espera no seu amor Vira o coração amarrado 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 Sem amor e sem carinho Sem amor e sem carinho Como dói uma saudade Mas jogando o coração É aí que a gente sai O valor de uma paixão O coração apaixonado Desesperado, espera no seu amor Vira o coração amarrado Sentindo falta do teu beijo e teu calor Vira o coração apaixonado Desesperado, espera no seu amor Vira o coração amarrado Sentindo falta do teu beijo e teu calor Vira o coração apaixonado Desesperado, espera no seu amor Vira o coração amarrado Sentindo falta do teu beijo e teu calor Vira o coração apaixonado Desesperado, espera no seu amor O dia é coração amadurado Sentindo falta de seu cheiro, meu calor Ele já está apaixonado